Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero trazer para vocês uma novidade, o primeiro banco do país com as duas bandeiras de metal Visa Infinity Ducks BRB Card, Stock Car Master Car Black do BRB de metal o primeiro banco a trazer as duas bandeiras Visa e Mastercard para a sua conta da sua instituição financeira BRB Banco de Brasília e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, o BRB lança o segundo cartão de metal BRB Mastercard Black Stock Car feito de metal eu estive presente no evento do BRB Card aqui em São Paulo, em Interlagos, onde pude participar dos dois dias de eventos da final da Stock Car e presenciamos ali várias novidades do BRB, inclusive o cartão de metal feito para clientes que curtem o esporte, que curte esta categoria Stock Car Master Car Black feito de metal este é o cartão nas minhas mãos feito de metal do BRB e também os benefícios que o cartão Stock Car Metal traz para o cliente então o cliente que recebe esse benefício de ter um cartão feito de metal tem o prestígio de ter um cartão luxuoso em suas mãos da Master Car Black temos o Ducks, que é um cartão premium, um cartão luxuoso recheados de benefícios, como vocês já sabem aqui no canal temos vídeos mostrando tudo sobre o maior cartão do país o décimo maior cartão do mundo, Visa Infinity Ducks de metal e agora o BRB traz mais um cartão para sua conta o Metal Master Car Black Stock Car vamos conhecer os benefícios? Veja! conforme eu estou mostrando para vocês essa linha de metal que mostra o cartão aí na mesa, muito bonito né? e também nas minhas mãos aí, muito bonito Stock Car Black e nem parece que é metal assim né? só ele nas suas mãos que você percebe que é um cartão de metal mesmo né? dá uma olhadinha nesse evento da Stock Car que foi um luxo né? várias celebridades estavam lá no evento dá uma olhadinha nesse evento maravilhoso que o BRB patrocinou e proporcionou para nós o canal esteve presente lá também veja! o cartão ele tem algumas versões vamos conhecer as versões do Stock Car e depois do Master Car Black veja! o cartão tem a versão Master Car Internacional com os benefícios conforme eu estou mostrando na tela do vídeo em seguida nós temos o cartão Gold Master Car Stock Car também com benefícios o cartão Platinum Master Car Stock Car também com benefícios e o cartão Master Car Black Plástico com benefícios veja! e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros têm também anuidade grátis no primeiro ano suas compras valem isenção total ou desconto na anuidade do titular mediante a gastos mensais mínimos programa de relacionamento com benefícios e experiências exclusivas fatura digital ou por e-mail cartão com a tecnologia contactless pagamento via Samsung Pay saques em qualquer banco 24 horas ou rede Cirrus assistência 24 horas em caso de perda ou roubo do cartão substituição emergencial do cartão e adiantamento emergencial de dinheiro seguro perda de bagagem seguro garantia estendida original seguro roubo em caixas eletrônicos seguro master seguros de automóveis seguro cancelamento de viagens seguro proteção de compra seguro médico em viagens Master Assist Black Price Cities Salavip em Guarulhos Mastercar Airport fornecido pelo Lounge Key tem aí acesso grátis também pelo Lounge Key com cartão Stock Car Master Travel Rewards Boingo Wi-Fi Mastercar Airport Concierge Assistência Global de Emergência Assistência de Viagens Hotel Fazano em São Paulo Tarifa Especial Hotel Fazano no Rio de Janeiro Serviço de Concierge perda de bagagem ou cancelamento de viagens seguro tratado de xerrim acesso dos melhores VIP Lounge do Brasil e do mundo acesso ao VIP Club com raio-x privativo programa Mastercar Surpreenda Estes benefícios do cartão plástico e do metal também tem pontos ao cartão veja a pontuação do cartão internacional é 1 ponto a pontuação do Gold é 1 ponto a pontuação do Platinum é 1.5 e a pontuação do Black é 2 pontos por dólar gasto a anuidade do Mastercar Black é R$ 918 em 12 parcelas de R$ 76,50 você também pode ficar livre da anuidade por gastos mensais podendo isentar até 100% a anuidade do seu cartão por gastos mensais você pode trocar os pontos do cartão curta aí para Latam Pest, Tudo Azul e Smiles em Mais além de transformar os pontos em cashback e poder pagar a fatura também através de cashback transformando os pontos e zerando a anuidade do seu cartão o cartão de metal trazia aí um benefício com a estocar com os ingressos não sabemos se terá continuidade dos benefícios com o estocar junto ao cartão metal então assim que o meu chegar eu trago a novidade para vocês maiores informações junto a este cartão já solicitei meu cartão de metal estou aguardando ser aprovado assim que eu for aprovado e receber o meu cartão eu trago maiores informações para vocês deste cartão de metal do BRB junto ao BRB Card tá certo? aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Ludmila um grande abraço Hector Leal de Souza um grande abraço Thiago Sandri um grande abraço Marcelo Fragoso um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e que vocês tenham gostado do nosso vídeo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto